MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente Crê, somente Crê, tudo é voz e fé. Somente Crê, somente Crê, somente Crê. Somente Crê, somente Crê, somente Crê. Jesus, meu Deus e Redentor, eu quero te louvar. Em gratidão por Teu amor e em Teu caminho andar. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e salvador. O Teu sorrir é vida e luz. Eu Te amo, ó meu Senhor. Eu Te agradeço, ó meu Deus, por este grande amor. Na cruz, expresso aos filhos Teus, em sofrimento e dor. É minha paz, ó meu Senhor. É minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e salvador. O Teu sorrir é vida e luz. Eu Te amo, ó meu Senhor. Qual joia pura, celestial, brilhante em grande esplendor. És santo, eterno e real, Tu és meu grande amor. É minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e salvador. O Teu sorrir é vida e luz. Eu Te amo, ó meu Senhor. Tu és a minha redenção, bendito Filho de Deus. Trouxeste, ó meu Deus, trouxeste enfim a salvação, fazendo a nós filhos Teus. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e salvador. O Teu sorrir é vida e luz. Eu Te amo, ó meu Senhor. Eu Te amo, ó meu Senhor. Eu Te amo, ó meu Senhor. Ouvintes amados, é tendência humana e perfeitamente natural que o homem tenha temor de perder o que possui. Perder a saúde, perder os bens materiais que tem ganho e outras coisas. Agora, por falta de conhecer o que possui da parte de Deus, o homem, de um modo geral, não teme perder o que ele possui reservado por Deus, guardado por Deus, preparado por Deus. Mas, por outro lado, nos vem uma confiança de que todos quantos têm algo com Deus terão conhecimento disto que possui. A Bíblia nos fala, numa parábola de Jesus Cristo, daquele homem que, visitando um campo, viu ali um tesouro. Então, ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. desprendeu de tudo o que possuía, de tudo o que naturalmente ele temia perder por causa daquilo que ele viu naquele campo. Ora, eu creio que os meus ouvintes, com um bom senso, com corações voltados para o que é reto, para o que é verdade, já têm notado, durante esta pequena meditação, que há nela um fundo muito grande e que deve despertar interesse em todos a conhecerem as promessas de Deus. Eu citei a Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor. Maldito o homem. São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, diz De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isso combina perfeitamente com o que Jeremias diz da parte do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Especialmente nos dias em que estamos vivendo, A Bíblia tem sido explorada de todas as formas. E ela própria nos previne isto. Que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos doutores, enganadores, prometendo coisas para o povo que Deus não prometeu. E às vezes usando até mesmo promessas de Deus. Mas as promessas de Deus são condicionadas e tais enganadores não apresentam o povo às condições de Deus. porque eles próprios não as satisfazem. Eles próprios não preenchem o requisito de Deus. Eu não estou falando como que eu seja um absoluto, mas estou falando daquilo que eu próprio devo me prevenir, me resguardar. Há promessas nas Escrituras que são somente para os filhos de Deus. Agora aqui está uma questão muito imperiosa e necessária de que todos constatem a luz da Palavra. Você pode estar morrendo agora na cama com um câncer. Você pode estar agora com boa saúde, cheia de saúde, cheio de saúde. Pode estar agora com uma enfermidade no coração, com uma chaga no coração, pode estar vendo a morte diante de seus olhos e pode estar também cheio de vida e cheio de saúde. Cada um deve encarar isto à luz da Palavra. Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas filhos de Deus. Criaturas somos, mas filhos de Deus, aí precisamos parar um pouquinho. As Escrituras nos mostram isto claramente, de uma maneira notória. Agora, isso não se trata absolutamente de uma acusação, mas sim de uma advertência. se você quer ver a reação de uma matéria, de um produto, então você tem que jogar sobre aquilo algo que provoque aquela reação. Na química você deve encontrar isto. É muito fácil para explicar. Ali está o sal de fruta, está sequinho dentro do vidro. Põe no copo, joga água dentro e você verá a reação. joga a palavra de Deus, lança a verdade sobre o povo, ela provocará a reação sobre uns de um modo, sobre outros ela provoca outra reação, porque o produto que está ali é outra coisa. Você vê que as mesmas águas que levantaram Noé para as alturas mataram os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus, os filhos dos homens que a Bíblia diz. A mesma nuvem que iluminava para Israel escurecia para os egípcios. Uma mesma coisa operando duas coisas ao mesmo tempo, vida e morte. Mas quando você ouve a palavra de Deus, tendo a semente de Deus dentro de você, tem que haver uma reação. Reação de filho. Ah, sim. Eu tive essa experiência quando era criança. Eu fui órfão, não conheci meu pai, minha mãe foi muito rigorosa comigo, me criou na Bíblia Sagrada. E eu podia distinguir a sua voz de todas as demais. E quando eu ouvia a sua voz, era diferente. Havia um temor no meu coração. Especialmente se eu estava fazendo o que não era correto. Assim acontece com os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus podem ouvir a sua voz, ouvem a sua correção, isso a Bíblia diz. E não dão conta disto começam a zombar e seguem adiante como se nada estivesse acontecendo e clamando de Deus bênçãos. E às vezes orando, sabendo que Deus derrama chuva sobre maus e bons. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre maldito homem que confia no homem e seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. De que maneira Deus transmite as suas promessas aos homens? É através do homem. Então nós estamos agora em dificuldade, mas maldito o homem que confia no homem, mas no homem que faz da carne o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. O homem que faz dos credos o seu braço para pregar o Evangelho. O homem que tem feito de uma denominação o ponto saliente de sua mensagem. Esse homem não deve ser acreditado e maldito aquele povo que crer naquele homem. Maldito foi o povo que creu em Balaão sendo ele um profeta e falando em nome do Senhor. Mas maldito foi o povo que descreu em Moisés sendo ele um homem. Mas em que braço Moisés descansou? Qual era o interesse de Moisés? Qual era o interesse de Balaão? Ambos eram homens. Maldito homem que descreu na palavra de Noé sendo ele um homem. maldito homem que descreia nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse aquele que vos recebe a mim me recebe mas aquele que rejeita a voz a mim me rejeita maldito homem que confia no homem que faz da carne o seu braço que ele anuncia um evangelho intelectual por um lado científico e moderno e por outro lado essa balbúrdia pentecostal de promessas de milagres somente e de nenhuma separação para Deus vocês não estão sendo intimados a confiarem no homem mas sim em Deus ninguém pode crer em Deus sem crer em seus mensageiros e se há uma semente de Deus dentro do seu coração você distinguirá pelo que você ouve quem é que está falando a palavra de Deus o filho de Deus tem as promessas de Deus em seu coração desde antes da fundação do mundo ele não é salvo aquele dia que ele vai ali à frente chorando no altar pedindo seu batismo ele é salvo desde antes da fundação do mundo ele simplesmente tomou conhecimento de sua salvação naquele dia quando Deus estava usando um homem para lhe falar sobre tão grandes promessas daí então vem a piedade que é temor de Deus temor que Paulo tinha não era do sinédrio não era das ameaças não era das cadeias não era de perder salário não era de perder aposentadoria não era de perder amigos o temor que ele tinha era de desagradar a Deus o temor que o crente tem é de perder aquilo que tem da parte de Deus e tendo este temor que é imposto pelo conhecimento que a pessoa tem do que possui com Deus ela não troca de maneira alguma essas promessas de Deus pelas promessas que o mundo faz embora sendo elas até vantajosas Satanás ofereceu coisas vantajosas para Jesus ele antes de ficar contra o crente ele se põe a seu favor antes de matar a igreja ele conquistou através daquele cavalo branco de apocalipse 6 ele a conquistou convertendo falsamente um imperador constantino e começou a lhe dar liberdade bens catedrais apoio material subvenções etc mas aquela igreja que rejeitou tais favores então Satanás montou o cavalo vermelho e a sangrou e a matou Jesus rejeitou as suas promessas rejeitou as suas ofertas lá no deserto e logo Satanás o levou para a cruz José do Egito rejeitou a mulher de Potifar e logo ela se lançou contra ele ela não estava amando tanto a ponto de querer deitar-se com ele e porque depois ficou contra ele a ponto de jogá-lo no calabouço aquela denominação que amava tanto aquele irmão antes foi só ele rejeitar de deitar com seus credos fornicários ela se torna contra ele aquela mulher era dútera fez assim com José do Egito haveriam homens nos quais nós deveríamos e devemos crer nesses dias nos dias do velho testamento haviam nos dias dos apóstolos haviam na era de Éfeso havia um mensageiro no qual todo mundo devia crer Paulo na era de Esmirna havia Irineu na era de Pérgamo havia Martim na era de Tiatira havia Columba um homem no qual todos deviam crer que falava a palavra de Deus na era de Sardes havia Martim Lutero na era de Filadelf havia Wesley e nesta era de Laodiceia há um profeta de Deus que na verdade mostra a causa da desgraça do mundo do mundo que está à beira de um caos tenebroso mas tem coragem de mostrar quem é culpado porque pregadores grandes tem surgido no mundo mostrando essas coisas mas mostrar quem é o culpado disso eles não tem coragem a falsa igreja os falsos ensinamentos as falsas promessas as promessas de Deus entregue ao povo de uma maneira pervertida sem a devida limpeza antes sem a devida santificação sem a devida purificação sem a devida sã doutrina tem causado esse montão de falsos cristãos viciados dominados pelos vícios pela carne pelo sexo pela perversão pela doença e por toda sorte de escravidão quanto mais se civiliza mais doente fica quanto mais cresce quanto mais progride mais problemas mais morte mais crimes mais vícios mais licenciosidade mais pecado mais imundícia porque quem é sujo suja-se ainda mais mas a verdadeira promessa de Deus só pode vir sobre a pessoa quando primeiro ela sofre o arado de Deus arranca as raízes da amargura as raízes do erro as doutrinas erradas as promessas falsificadas dos falsos pregadores a santificação a limpeza da vida a confissão dos pecados então Deus derrama a chuva ali agora sobre aquela semente fazendo uma lavoura limpa e pura para o seu celeiro salvador bendito terno e bom senhor só em ti confio grande salvador sobre a cruz morreste para me salvar tudo padeceste para me livrar os que confiam no senhor serão como monte de cião que não se abala mas permanece para sempre grande salvador só em ti confio grande é teu amor nunca desprezaste nem se você crê que você está ouvindo a palavra de Deus então diga senhor eu creio que isto é verdade e que esta mensagem que estou ouvindo é o arado do senhor tirando as raízes de amargura eu devo confiar nesta voz e me rendo a ela a esta mensagem a tua palavra ao teu espírito toma conta de minha vida agora senhor eu me rendo a ti quero que o teu espírito venha sobre mim pela tua palavra não com uma vida suja como eu tenho levado mas quero confessar meus pecados por mais horrorosos que sejam e ser uma nova criatura em Cristo Jesus Deus te abençoe enquanto você continua orando no seu coração desta maneira amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte quinze zero vinte cep setenta e quatro quinhentos e um traço novecentos e setenta Goiânia Goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o senhor nos permitir com fé no filho de Deus a fé que vence o mundo tudo a Cristo a ti entrego tudo sim por ti darei resoluto mas com Cristo sempre, 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 virei tudo entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus Jesus bendito tudo deixarei tudo Cristo a ti entrego corpo e alma eis de aqui este mundo este mundo mau relevo oh Jesus te aceitarim tudo entregarei tudo entregarei se por ti Jesus bendito tudo entregarei tudo entregarei tudo entregarei de ti Jesus eu 용 por ti eu tenho precisão eu tenho precisão só teu devido amor só teu da paz ao coração oh meu Jesus comigo vem estar agora vem Te creio no céu contigo, eu vou adorar. Oh meu Jesus comigo, vem me estar agora. Te creio no céu contigo, eu vou adorar. Eu vou adorar. Cristo meu mestre, eis meu querer. Tua vontade sempre fazer. Fazer-me forte, pra resistir. Duras fraquezas, que possam vir. Cristo meu mestre, eis meu querer. Mais santidade, devido a ter. Fazer-me firme, Cristo meu Deus. Pra não deixar, sentar os céus. Música Cristo meu mestre, eis meu querer. Todas as minhas, faltas de fé. Fazer-me risco, para lutar. Para a vitória, sempre ganhar. Música 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 Obrigado.